Música Bom dia, a continuação do vídeo de ontem, ontem não deu para terminar o vídeo, a galera estava toda animada, ficamos até tarde batendo papo, e as combinhas estão aqui ó, a piluá como vocês viram aí, depois vou apresentar cada combi de cada pessoal, de cada lugar que eles são, o pessoal está ali, e aí eu vou apresentar para vocês aí, para vocês verem que cada um tem a sua vida normal, sua vida comum, de trabalho, de suas atividades normais, e aos finais de semana pega a família e cai na estrada como a gente aí, porque as vezes a pessoa fica falando assim, nossa, mas eu tenho que comprar uma combi somente para viajar, vou ter que largar tudo, não, não é assim, então, cada um tem a sua vida normal. Pessoal, tudo reunido, as meninas acordando, olha o furdunço do quarto delas, é uma bagunça, olha o senhor Antônio com a panela de pressão, já vai fazer o almoço, olha lá o senhor Antônio com a panela de pressão, aqui ó, toma, arrumando café da manhã, o Duda vai fazer bolinho de chuva, a dona Leonor já está preparando os temperos para o almoço, não é, Leonor? Ainda não? Ainda não? A Dudinha, o que você vai fazer filha? Fala bom dia pessoal. Fala bom dia, tá tudo acompanhando vocês aí, olha lá, o pessoal vai tomar café da manhã agora, daqui a pouquinho a gente mostra mais para vocês, deixar aqui que os povos comem. Música Música Então galera, estamos aqui então em Buritama, como vocês puderam ver aí, como a gente estava indo para o Goiás, lá em Lagoa Santa, é caminho, a gente acabou ficando aqui no carnaval, para não pegar muito movimento na estrada, muita gente nos locais lá, né, então a gente resolveu ficar por aqui, amanhã cedo a gente parte para Aparecido Taboado, e depois a gente vai para Lagoa Santa. Esse encontrinho que a gente fez aqui, foi a galera que a gente conheceu lá em Aracatuba, um evento de Kombi que teve lá em novembro, eu acho, do Coca, a gente conheceu o pessoal lá, formamos uma grande amizade, uma grande família, a gente sempre está mantendo contato um com o outro, é a galera que segue o nosso canal, e então a gente se reuniu, resolveu, assim, teve o feriadão de carnaval aí, então o pessoal conseguiu pegar umas folgas lá aí, então conseguimos reunir todo mundo aí, beleza? Por isso que eu não publiquei no vídeo nada, que ia ter um encontro, porque não é um encontro aberto, é um encontro entre os amigos, é um encontro particular entre eles e a gente foi convidado para participar. Então vou mostrar para vocês aqui agora, vou passar a visão Rio Tietê, galera. Vocês acreditam que isso aqui é o Rio Tietê? É o que eu sempre passo em todo lugar, nessa região que a gente vai, o Rio Tietê é muito lindo, muito lindo mesmo. Agora de manhãzinha ele fica um pouquinho meio esverdeado, a água, por causa das algas, mas depois conforme vai passando o tempo ele vai melhorando. Olha que lugar mais lindo esse aqui, é muito grande esse rio aqui. Lá do outro lado, lá, quer ver? Lá é a barragem, tem uma barragem ali, então é meio represado aqui, o rio aqui é meio represado. Tem a cidade de Buritama, lá é a cidade de Buritama, lá é dentro da cidade mesmo, Buritama, e aqui fica uns 3km de Buritama. Eu vou deixar, para a galera que estiver passando, que é da região aqui, eu vou deixar linkado aqui embaixo, o contato do Renato, que é o dono do rancho. Ele aluga esse rancho, tem piscina, tem 5 quartos, banheiro, área de churrasco, é muito grande o rancho dele. Então ele aluga para o final de semana. Aí por acaso, vocês quiserem reunir um pessoal daqui da região, ou estiver passando por aqui e tal, entra em contato com o Renato, ele vai alugar esse rancho para você. Fala que foi a família Piluá que recomendou, que daí eles falam um precinho melhor aí para vocês. E você pode estar alugando o rancho aí para passar um final de semana, passar um feriadão. Ele aluga o rancho aqui para a galera aí. E vale a pena, o rancho bem top. Olha essa água, deixa eu mostrar para vocês aqui, que está mais limpo. Olha isso aqui. Nem parece o Rio Tietê, galera. O pessoal pescando lá, ó. Vou dar uma geral aqui, vocês já viram com o drone, essa imagem do drone aí. Vou colocar um pouquinho mais do drone aí para vocês verem aí. E é isso aí, o Né vai acabar de passar o dia aqui hoje. Espera aí. Acabar de passar o dia aqui hoje, amanhã cedo a gente já parte. Cedinho já. Então acompanha com a gente aí, que vai ter muitos vídeos legais aí. Eu não sei, esse vai ser o segundo ou o terceiro daqui de Buritama. Mas vai ser top de linha, beleza? Então já deixa aquele super like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu e minha família viajamos em uma Kombi, pelos melhores lugares do Brasil, do interior de São Paulo, em tudo quanto é canto. Beleza? Então fica com essa linda imagem aí do drone, mostrando para vocês aí. Valeu galera, grande abraço. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. E aí. Se inscreva no canal. E aí. Se inscreva no canal. E aí. E aí. E aí. E aí. Tivemos uns problemas técnicos. É que nem. Ele foi limpar o chuvisquinho. Do vidro. E aí. Que aconteceu. E aí. O rapaz que trocou. Não colocou. Muito bem. Quase que a gente perde. O limpa-brisas. Olha lá, olha. Sofrendo. O que aconteceu ali, amor? As pestanas, as sobrancelhas da Kombi quase voou. Escapou o limpador. O que aconteceu? O que aconteceu?